ROOOOOOOSSO SIMÃO Buenos dias, amigáveis A cor da galera amada Vamos lá fora da cama porque tem notícia, atenção, breaking news Buemba, buemba A insana PL do aborto miou O Sostnes abortou o projeto 20 anos de cadeia O Sostnes, ele sabia porque estava apanhando e a gente sabia porque estava batendo Exatamente Também O que nós gristamos fora a Lira esse fim de semana Nossa senhora, fiquei até rouco Não é? Que ele em 23 segundos botou esse projeto Pois é Se chama trepada de coelho Mandou mal, hein? O Lira deu uma trepada de coelho Se queimou O Brasil inteiro gritou fora a Lira Aliás, você reparou que a gente já gritou de fora no Brasil? Mas em todo mundo, né? Nossa, é mesmo Fora Temer Primeiramente fora a Temer Primeiramente fora a Temer Fora Bolsonaro Fora a Lira Eu gritei outros fora aí também, viu? É, então Teve fora a Dilma Fora a Dilma Teve fora a Lula Fora Itamar Fora Itamar Teve Teve manifestação com faixa Fora Itamar Fora Itamar Fora Itamar Não querendo fazer trocadilho Esse fora foi pra fazer fusquinha Esse fora foi pro forma, né? Foi só pra fazer fusquinha Só pra ele não se sentir excluído O Brasil é aquele lugar em que você nem entrou Aí dos caras já te querem fora, né? Fora a NHC Fora Valdemar Ô, Simão E por falar nisso Qual foi a última do Bolsonaro? Polícia Federal Identifica a nova joia negociada por aliados de Bolsonaro nos Estados Unidos Bom dia, ônibus Gente, eu acho que se você pegar o Bolsonaro É Botar de cabeça pra baixo E sacudir Que cai, né? Chove, joia Vai cair anel Vai cair colar Gargantilha Pulseira Você pensou que ele não tá abrindo uma loja? Anel de diamante Será que ele não tá abrindo uma vivara? Essa joia é o que se chama de herança saudita A herança maldita não Essa herança saudita Achamos mais uma joia aqui, senhor Bolsonaro A diferença Não ganha uma herança saudita A diferença é que os outros deixam uma herança maldita Ele leva A saudita Sensacionaliza Bolsonaro diz que nova joia achada pela PF Era presente de dia dos namorados para o Xandão Colou Era uma tornozeleira linda Essa foi Moda, né? Literalmente Ô, Simão Agora Eu quero um breaking news Porque, rapaz Vocês não sabem Por favor Boemba, Boemba Privatizaram a primeira praia do Brasil Eita Sim, com os mineiros A gente tava de onde fazia tempo Acho justo, vai É, compensação Chega de Guarapari Eu tenho aqui uma sonora Com os mineiros privatizando Aproveitando o PEC da praia Já estão privatizando a praia deles Olha que ligeiro Eu acho justíssimo os mineiros terem praia Vamos Por que, Simão? Ó, é porque já não tem Aí tem que ir pra Guarapari É, é uma só afirmatiza Então, é uma questão de justiça Então, vamos lá Justiça geográfica, diremos Justiça histórica e geográfica Vamos conferir? Reparação, né? Não, porque agora Tá podendo comprar a praia, né? Com os PEC da praia Então, a gente comprou A nossa própria praia Aqui, um pedacinho pra gente Um lote O pessoal lá Juntou lá de Divinó Pontos Pachos Nova Serrana O cara tá com uma fita ali Juntamos, fizemos uma vacinha E compramos esse lote aqui, ó Então, só mineiro pode vir agora Só do BDD 37, né? Tem outra cidade aí Do Berlândia pra lá Ali fica muito claro O pessoal tá comprando Cada um compra só um pedacinho aqui Ô, você é de onde? Oliveira Ô, Barquinho Você tem um primo de Oliveira, né? Você é filho de quem? Daniel Detetive O que é esse? Daniel Detetive Daniel Detetive Passou Aê Já é o Monlevade Monlevade? A prédio Monlevade é pra lá, ó Isso Aqui é o Belandia Aqui é o Belandia Onde é esse prédio aqui, ó Que prédio é esse aqui? É Eu vim aqui todo dia Tá, mas não Agora não pode vir mais não Aqui os mineiros compram Compramos esse pedaço aqui, ó Pô, mas na quinta-feira Eu tinha vindo aqui, ó Não, mas nós comprou no sábado Fez o Pix na sexta Pegou no sábado Colocou em cerca Isso Agora é nossa aqui, pô Tem praia, mas graças a Deus Agora a gente tem Ninguém pensou na gente Não pode pensar nos outros também, não É É, quando a venda de praia Foi aprovada nessa PEC das praias A gente imaginou Que teria muita procura aí De construtoras Redes hoteleiras Mas O que choveu de chamada aqui Foi de menino O pessoal de Timóteo ali, ó Tá ali na casa de Timóteo Patinga O pessoal tá sentando por ali Parece que o Pedrinho BH Já comprou o Guarapari inteiro Ah, mas Aquele menino é seu sobrinho? Ah, você diz que eu tive avisado? A de Mó Levada é pra lá A de Mó Levada A de Barbacena Você é filho de quem? Você é filho de quem? Do Daniel Detetive Do Daniel Detetive Esse é o verdadeiro Breaking News do programa Esse sim Os mineiros Finalmente tem praia Tudo tem seu lado bom Viva Flávio Bolsonaro Com o PEC das praias Ô, Simão Por essa ele não esperava Ô, Simão O que que é isso aqui? Nome esdrúxulo? Menino Eu vi uma foto aqui E direto de Unaí Minas Gerais Escola Domingos Pinto Brochado E pode entrar de Pinto Dur Simão Na escola É melhor esconder Ô, Simão Eu tô em dúvida A gente coloca aqui a maternidade? Acho que sim, né? Do Pinto Brochado? Exatamente Na penumbra Eu acho que não Melhor não Deve ser filho de quem? Não vai ser filho dele Se é o Brochado Então Partiu Partiu Para onde que é? Partiu Bom despacho Partiu Bom despacho Bom levado E hasta quarta-feira Presidente E até o próximo E até o próximo Obrigado.